O princípio que a gente trabalha os direitos humanos é o seguinte, ele é lindo, é igual a ele, que é igual a ela, é igual a você que é o seu lado, é igual a você que é o seu lado, vocês são iguais, iguais, eles cortam o outro, mas a gente está aqui junto, não tá? A gente comunga a mesma fé. Por isso a gente está junto e sem ele. Correto? Então o princípio dos direitos humanos é isso, nós somos diferentes, mas todos nós comungamos o mesmo que os ensaiados, o mesmo planeta. Por isso que quando eu falo de direitos humanos, hoje eu falo só da questão do direito à vida, que é o principal, mas também se fala dos direitos econômicos, sociais, culturais, 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 ambientais, de aprendizagem, sociais, a gente tem que fazer isso aqui, se reunir, de ter uma religião, os econômicos, então a gente começa a sair daqui com a minha pizza, como ele falou, que tem rodízio ontem, que me chamaram, não é? O direito político, de você optar por um sistema político e te contê-lo, ambiental, como eu falei, é o meio bem de sadio, não é só lá salvar o Amazonas, não, é não ter uma vala só aberta para a sua rua, é ter uma água, uma água potável, uma água saudável para se beber. Então o direito humano é tudo isso, abraça tudo isso. Em vários locais, a gente não queria exagerar, a gente usou o termo que o direito humano é a personificação dos direitos de Deus na Terra. Vocês podem achar estranho falar isso, mas eu já usei isso em uma reunião com pastores. Obrigado.